Quando eu vou na pagodeira Cheguemos na pagodeira, nós fiquemos ali de um lado Já veio o dono da casa, como é que tem passado Já levou nós lá pra dentro, onde fomos bem tratados Naquela sala, no meio de moça, tava lotado Eu corri os olhos na banca, vi uma moça entusiasmada Do rosto moreno, lindo, cabelo crespo do lado Vestido de seda branca e sapatinho de bordado Parecia noite escura, quando o céu tá esvelado Ao ver a linda morena, eu fiquei apaixonado Eu falei pro companheiro, vou dançar o baile um bocado Saí dançando com ela, naquela balsa rodada Da meia-noite pro dia, deixei o caseira de um lado